Já choveu bastante, hoje é domingo, relâmpagos, a chuva é boa, para estação já chegando, bastante chuva, relâmpagos, já choveu e essa chuva está vindo em direção aqui, graças a Deus que daqui para frente vai começar tudo a ficar verde, show de bola, que é no Ceará, olha aí os raios aí, nosso Ceará que varjota, domingão final de tarde, olha o barulho da chuva, chegando de novo, já choveu bastante, essa aqui é a segunda que está vindo, hoje já deu uma mais forte,